Uma luz brilhar nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que vês Uma luz brilhar nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que vês Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilhar nas trevas para o justo Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Uma luz brilhar nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que vês Uma luz brilhar nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que vês Amém 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 Amém